Novas formas de lazer e turismo. Nos próximos 200 anos, é possível que tenhamos um novo conceito de lazer e turismo, marcado por avanços tecnológicos e transformações sociais. A realidade aumentada e a realidade virtual serão ainda mais aprimoradas, permitindo que as pessoas possam viajar para qualquer lugar do mundo sem sair de casa. Além disso, a realidade aumentada poderá ser usada para criar experiências imersivas em lugares históricos e culturais, dando aos turistas a oportunidade de explorar esses locais como se estivessem lá fisicamente. A tecnologia também poderá tornar as viagens mais rápidas, seguras e acessíveis. Pode haver novas formas de transporte, como veículos autônomos ou trens de alta velocidade. As empresas de aviação poderão desenvolver novas tecnologias para reduzir a poluição e tornar os voos mais econômicos e confortáveis. A indústria do turismo pode adotar práticas mais sustentáveis, como a utilização de energia renovável e a implementação de programas de reciclagem. Com o desenvolvimento de novas formas de energia, poderemos ter hotéis flutuantes, por exemplo, que aproveitem a energia das ondas do mar para gerar eletricidade e fornecer água potável para os hóspedes. A realidade aumentada também poderá ser usada para criar experiências exclusivas em hotéis, como quartos que simulam a paisagem de um país estrangeiro. Outra tendência é o turismo espacial, que pode se tornar mais acessível à medida que a tecnologia avança. Companhias privadas podem lançar viagens para a órbita terrestre, a Lua ou até mesmo para Marte. Os turistas podem ter a oportunidade de experimentar a vida em um ambiente espacial e ver a Terra de um ponto de vista completamente diferente. Além disso, novos conceitos de lazer podem surgir, como parques temáticos que utilizam realidade virtual e aumentada para criar experiências únicas e emocionantes. Os jogos de realidade virtual também podem se tornar mais sofisticados, proporcionando experiências realistas e interativas para os usuários. Também pode haver uma maior integração entre o lazer e o aprendizado. Os museus podem utilizar tecnologias de realidade aumentada para proporcionar experiências educativas e interativas. Os guias de turismo podem utilizar tecnologia de reconhecimento de voz para fornecer informações sobre monumentos e locais históricos. Em resumo, as tecnologias e transformações sociais podem oferecer novas oportunidades para o lazer e turismo. Com novas formas de transporte, aprimoramento das tecnologias de realidade virtual e aumentada, além da possibilidade de turismo espacial, o turismo pode se tornar ainda mais acessível, emocionante e transformador.